Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que estuda comigo e sabe que o sementre está só começando, atenção! Primeiro do que tudo, nós vamos olhar para a estrutura do artigo científico e isso eu vou estar mostrando passo a passo a você durante este sementre. Então, de princípio, não vai se preocupar com a estrutura geral porém, lembrar que estão no mínimo 15 laudas e no máximo 25 laudas de artigo científico contando apenas da primeira lauda que tem o título até a última referência. Então, vocês vão ter um modelo que tem capa, tem folha de rosto, tem sumário, etc. Essa parte de elementos pré-textuais, essa parte não conta. Uma coisa interessante é que nesse primeiro momento eu queria que você se preocupasse com o seu sumário, resumo acadêmico, fizesse a mineração de dados, 15 referências do mínimo não usem o Google geral, usem o Google acadêmico, usem as bases de dados institucionais, usem a Cielo, usem a minha biblioteca você fez o sumário, seu sumário vai ter toda a estrutura do seu texto, entre seções principais e secundárias considerações finais e referências, sendo que quando se trata de resumo acadêmico, nesta primeira entrega eu quero o resumo completo, todo feito, correto e dentro, vamos dizer assim, do que se espera de um resumo acadêmico. O que é que se espera? Que você saiba fazer um texto, que você introduz o tema, estabelece o objetivo geral cita a referência, ou duas ou três referências principais, que podem ser uma lei, ou podem ser autores renomados aqueles autores, aqueles autores que tem realmente credencial acadêmica para o assunto que você está estudando delimite a metodologia, tá? Então nós vamos ter uma aula só de metodologia e aí vem os resultados esperados e a pergunta problema bem, eu vou parar um pouquinho na questão do objetivo geral para que você internalize a informação. O objetivo geral será sempre um verbo no infinitivo o verbo de pesquisar, estudar, não entra, já está dentro do processo acadêmico, tá? Vão entrar verbos como averiguar, analisar, investigar, e eu estou lembrando agora desse momento mas muitos outros. Então o objetivo geral é um, gente, um único verbo, pelo amor de Deus E então, depois que você decidir o verbo, esse verbo vai ser aquilo que lhe impulsiona para você fazer o seu texto. Quero parar também na questão da metodologia Métodos e técnicas. A natureza de um artigo científico Se você está na área do direito, a natureza, ela é bibliográfica, qualitativa mas ela também pode ser quantitativa, tá? Dependendo do que você está estudando Certo? Se você está na área de filosofia, aí ela é qualitativa porque dificilmente um filósofo vai estar preocupado com questões quantitativas Mas se você estiver na área de estatística, ela é quantitativa com as discussões qualitativas Então, na metodologia, a natureza da pesquisa, ela vai estar adentrando para a sua, vamos dizer assim, né? A abordagem qualitativa, quantitativa ou qualiquante Quem resolve isso? Você que é um pesquisador, eu que sou pesquisadora Você não vai esperar por orientador, professor de monografia, por um colega, por um vídeo, por uma aula para resolver se o seu trabalho, ele é de natureza qualitativa ou quantitativa ou qualiquante Para fechar o raciocínio, lembre-se, a pergunta problema é sempre aquilo que faz com que você saiba por que você está pesquisando E para saber se você está pesquisando, você tem que ter uma pergunta bem elaborada Por hoje é só, mas nos encontraremos na próxima semana E vamos lá!